Fala meus netos, estou aqui com o homem, o pai vai botar a bateria no fusca e vai começar o fim de semana. Vem aqui ver onde é que o pai tem um enxão de mirinha dentro do fuca. Olha aqui ó, a caixinha, só tem que cuidar para eu não ir para baixo aqui ó. Misericórdia, olha lá. A mãe foi pegar a chave agora. Só pode ligar a bateria, só pode ligar a bateria. Aí sim. Achou o funil, Maurício? Achei o funil, está aqui ó. Esse funil aqui era isso, vai dar boa. Mas que simpatia é essa aqui agora, para ligar o fusca. Quem não tem fuca não sabe das manhas. Eu boto o seu bateria. Dá uma gorfiada de álcool aqui ó. Minha nossa. E agora eu vou lá dar partida. Acho neutro aí. Já está em neutro ó. Vamos adentrar a carruagem. Cuidado para não sujar os tapetes aí. Meu, a minha calça nova. Vamos lá. Olha, vamos levar um cachorro. Olha o cachorro. Esse cachorro pulguento aí, amigo. Peguei uma no ato aqui ó. Cadê? Vai lá. Olha a pulga, está rindo aí. Vai escapar. Meu Deus. Tem freio isso aí? Está em... Chegamos no final do mundo. Cadê os facãos, Maurício? Estão aqui ó. Está lá, velho, trafiando. Trafiando? Mas tem um que é só um pedaço, né? Só um novo. Meu Deus. Tem outro aquele? Nem cabo não tem. Ô Mineiro, o que você está olhando aí? Erasto de bicho aí? Mas homem, você não entende? Isso aqui é erasto de capivara ó. Ali tem rasto de mão pelada e aqui de mão peluda ó. Bora então. Bora. Começou os trabalhos aqui ó. Começou a cortar... Ai meu Deus do céu. Você que deu homem? Você cortou? Não homem, pior que isso. Achei um diamante. Misericórdia. Olha só cara, uma dalamita. Quer aprender como é corta milha ó. Meu Deus homem. Mas vai deixar tudo pro careiro daí homem? Que isso? Agora é só juntar. Ah, o Iame na roça esquecendo de levar água. Olha o outro, está tomando água lá. Você é um podre. É nascente homem. Aí foi a breca. Sai daí piloto. Está me strovando para acelerar aí ó. Olha o orientador mano. Tô encerado o dia de campo com os irmãos Minella. Minella 69. Meu Deus do céu homem. Queimou o platinário, esquentou a bobina. Estou moído a pau com esse fuca meio podre aí. Sai de nós. Vem com nós.